Festival Terra Transmontana, de 12 a 14 de julho, em Mugadouro, com o tema A Mulher Transmontana. Pauliteiros, gaiteiros, bandas filarmónicas, passeios a cavalo, espetáculos de fogo, teatro, marionetas, palhaços e caretos, exposições, colóquios, palestras e ateliês, artesanato e ofícios transmontanos, tasquinhas, produtos regionais, jogos tradicionais e muito mais. Dia 12, sexta-feira, Coletivo Foice e Velha Gaiteira. Dia 13, sábado, Bogalhos, Os Chocalhos e Terra Livre. Dia 14, domingo, desfile etnográfico. Como vê, motivos não faltam para vir a Mugadouro e ao Festival Terra Transmontana. Experimenta almoçar e jantar connosco, nas imensas tasquinhas, ao redor do castelo. O Parque de Campismo é gratuito, de 11 a 15 de julho. Garantimos que levará uma recordação para a vida. Festival Terra Transmontana. A Mulher Transmontana. De 12 a 14 de julho. Uma organização do Município de Mugadouro.